VAMOS TRABALHAR BANDA DE VAGABUNDO VAMOS TRABALHAR BANDA DE VAGABUNDO Os caras ficam parados ali velho, olha isso mano Minha moto eu peguei ela de volta? Peguei, ufa É o que eu tinha perdido ela velho Vambora lá Começando mais um vídeo com vocês Como é que eu passo para trabalhar? Tem que pegar o trampo lá dentro Aí pessoal, mudou a prefeitura Agora a prefeitura nesse local aqui Teve atualização, ali estacionamento Maneiro hein mano, é bom atualizar sempre Aqui o servidor é bom para a gente que sempre atualiza Botou faixa de pedestre, os caras ficam dançando igual retardado ali Ficou maneiro hein mano, olha como é que ficou a prefeitura nova Topzinho Elegante Simples Do jeito que tem que ser Agora é o seguinte Mudou o local de pegar o trampo não né? Nada mudou não Opa, voltou a marcação Que beleza, voltou a marcaçãozinha Agora eu marquei onde eu tenho que ir Ficar as bolinhas lá no mapa lá embaixo Antes eles tinham desativado Mano, essa moto aqui Ih, eu tenho que botar gasolina Eu tenho que botar gasolina Mano, a mais próxima que é essa aqui É, eu tenho que ver porque que ela está demorando muito para virar essa moto Por isso que eu tomei aquela Aquela paradinha aquele dia mano Eu freio e ela não vira Vou vender essa moto mano, já está me dando raiva já essa moto aqui Vou trocar por alguma outra velho Algum outro carro, alguma coisa assim Alguma outra moto Não sei se tem uma moto melhor do que essa Ó, ela não vira mano Não dá pra tu, tu quer um carro? Nave mesmo? Olha aquele ali ó Compra Qual? Que que é que você falou? Nave mesmo Quer comprar um carro que é nave mesmo? Tipo, nave de verdade Ele voa? Voa mano O negócio voa É aqueles carros que estão ali parados? É aquele branco ali ó Carrinho ali voa Pode ir que não Pode ir que não Tá, vambora Vambora pegar nosso primeiro cliente Primeiro clientezinho Demorou já? Deixa aquele like no início Vou bater 3 mil likes Dá uma olhadinha embaixo Vê quantos likes você tem E já dá o seu like logo Pua Vai quebrar seu dedo não Vai lá Deixa o seu like aí Vambora Calma aí Deixa eu encostar aqui pro senhor Ah Sem chamar ainda Já tá aqui mano Tem pressinho bacana pra ele Sem pressinho Pressinho de Black Friday pra ele Aqui né Semana Black Friday Fala aí irmão Bom É porque eu bati ali velho Fiquei Dormir tá ligado Daí eu fui bater ali Mas tá fumaçando Quanto é que fica aí Tá dirigindo bêbado Pô Olha essa latinha nessa lata na mão aí mano Tô não Tô não Tô não Tô não Tá não Tá não Deixa eu ver aqui qual que é o problema do senhor Só ainda tá com sorte que hoje é Black Friday irmão Pô mano Tô bêbado não Quanto é que fica aí Deixa eu ver aqui mano Tá saindo bastante fumaça hein velho Você jogou querosene aqui no motor mano Tô mano Eu acho que fumaça Você é meio cânico também irmão Eu sou só Cara tô aqui de apajar né tá ligado Ah tá Tem que ter gente chamada aí Mas 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 aí quanto é que vai ficar Prova essa promoção de Natal aí Aí tá Promoção de Natal mas Black Friday fica meio sem pro senhor Ah, mano, você tá atirando? Sério, mano? Olha, mano. Olha como é que tá seu motor, mano. Não, eu tô ligado, mano. Só pra te dar o papo, eu nem vou chamar a polícia porque você tá bêbado, tá ligado? Nem vou chamar a polícia. Não, mano, que isso, que isso. Aí fica milzão redondinho, então, vai. Milzão redondinho e acabou. Milzão. Vai lá, antes que eu chamo a polícia e falo que você tá bêbado, dirigindo bêbado, vai, vai. Ah, vai encostar o cara, velho. Ah, não, passou outro ali, é meu. Nossa, ele vai encostar o cara mesmo, velho. Nossa senhora, que vacilo. Eu pensei que a polícia nem ia ouvir, velho. Nossa senhora, velho. Puta, medo, velho, que você queria, velho. Deixa eu ver o que vai dar aqui, calma aí, deixa eu pegar aqui a parada. Deixa eu ver o que deu aqui com ele, calma aí, calma aí. Ó, passou a polícia, ó. Baixa a mão, cidadão. Encosta na viatura e levanta a mão. Encosta na viatura. Eita, cuidado aí. Tirei lá pros seus dedos e abra a perna. Agora, agora. Ô, policial. Policial, você tá vendo aí, ó, na contramão ali, ó. Na contramão ali, ó. Tô vendo. Eita, mano, vai dar tiro. Nossa senhora que eu queria, eu que aguentei o cara, velho. Calma aí, mecânico, calma aí. Já, já te paro. Demorou, mano. Já consertei sua moto lá, velho. Só pra pensar do dinheiro. Devei. Só um minutinho. Demorou, demorou. Espera aí. Cara, que enquadrada, velho. A moto é dele ou... É, a moto dele. A moto é dele. Tá chamando a dele, Frank. Oxi, por quê? Ué, que tá dirigindo o bêbado, né? Ele não pode estar contundindo a moto. Ah, mas aí como é que fica? Eu acabei de consertar ali a moto dele. Começou o meu pagamento. Vamos fazer um bafontro aqui. Espera aí, rapidinho. Baixa a mão aí. Puta, que merda. Que vacilo que eu dei, velho. Olha isso agora. Não, eu vou pegar pelo menos o meu dinheiro. Pelo menos eu salvei alguém no trânsito aí. Mano, táxi batendo a Ferrari ali já era, velho. Duas vezes. É porque eu tinha tropeçado. Eu tinha tropeçado na minha pedra. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá na moto lá, ó. Vai querer roubar lá, ó. Eu tinha tropeçado aí, eu fui quase... Dava xeitati, eu não sou um policial não. Só quero o meu dinheiro. O policial pegou a moto. Policial ladrão! Ei, irmão. Que que é, tio? Conseguiu arrumar a moto que tava fumando ali? Ai, quero te dar uma chance. Vou te dar uma aqui, ó. Uma perula aqui, ó. É isso aí, vai ser. Sou a ressaca, esse assurdo aí. E o senhor vai continuar o seu caminho, pega aí. Eita! Vamos lá, sai daí. É porque minha moto... Minha moto tá... Nossa, me dando pro outro lado, velho. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Eu me ganho, vou pegar aqui. Aí eu vou pegar, vou pegar aqui. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Ela, ela, ela não tá fumando igual aquele, não. Ela só tá um pouco danificada. Ô, mano, foi mal. Pensei que a polícia não ia ouvir, mas tava com vida tudo fechado, velho. Eu tô ligado. Quase que deu ruim pra você. Eu vou pegar, vou botar minha moto ali dentro, viu? Botar minha moto ali dentro, mas a Detran vai levar. Tá, tá, tá. Bora ali dentro, bora. Tá, tá, tudo bem? Deixa eu pegar também a minha ali, calma aí. Claro que tá, né, pô. Meio que é que esse cara do Detran é osso, né, mano? Vocês sabem, né? Caralho, quase que deu ruim pro cara ali, mano. Só não deu ruim porque aquele mecânico passou quebrando tudo, velho. Mecânico. Fala lá. Toma cuidado aí da prana vez que eu for parar. Tenta não parar na calçada e ligar o bisca-leta aí, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Porra, eu preciso receber ali, velho. Já deu problema aqui de novo com o carro de polícia, mano. Fala lá, senhor. Putz, problema não. Calma, meu. É mecânico. Ok, ok. Só vejo pros senhores ali e dá uma olhada naquele rapaz ali que tá me seguindo lá no canto lá, ó. Ele tá querendo me roubar, eu acho. Beleza. Viu? Beleza. Qual é que foi pano do mecânico? Ah, tá, é 2017, irmão. Só passar a conta aí. A conta? Porra, se é polícia ou é da Al-Qaeda, mano? Quanto aqui ficou aí, mecânico? Eu vou apagar aqui. Calma aí, eu vou dar uma olhada ali o problema. Valeu, irmão. É só o motor. É só o motor. Só o motor. Só o motor aqui. O nosso motor fica aqui na parte de trás, ó. Abre o carro aí pra gente dar uma olhada no motor. O motor fica aqui na parte de trás, ó. É aqui na perda da porta aqui, ó. Rapaz, cheia nesse carro, calma aí. É viatura do futuro, viatura do futuro. Olha, mas tá fechado aí. É aqui, meu companheiro. Aqui, ó. Do lado da porta aqui, ó. Como assim, véi? Que é onde tá esse motor, cara? É aqui, pô. O motor fica no banco aqui? É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Que motor doido, calma aí. Da porta da frente, meu querido. Não, não é aí, não. O motor tá aqui, ó. Ah, não tem que dar nada, não. Só arrumar, então. Tá, tá. É que tá mais difícil, né, velho. Vai ficar 1.800 pro senhor. Tá mais difícil, tá mais difícil. Dá uma localização. É um motor diferente. Olha onde que tá o motor, mano. Não dá nem pra ver o motor direito. Se o senhor não quiser, o senhor pode chamar outro mecânico. Não tem problema, não. Passa a conta. Tá, 2017. Dá pra cá do caralho, tio, zão. Olha onde que tem motor, tio. Tá, na próxima vez eu cobro dois, mano. Boa, tá. Bom trabalho aí. Ah, paca do caralho. Ah, mas tem próxima vez com você, não? Não vem cá de colado no caralho. Tomara, tomara mesmo. Na próxima vez eu guincho essa porcaria de carro aí de vocês. Isso aí, seus bandidos. Parece bandido, porra. Isso é roupa de policial, caralho. Vambora, hein. Vambora. Não quer pagar, chama outro mecânico. Não tem problema, não. Igual o pão duro da última coisa lá, né, mano. Tá, tá. Vamos ver, vamos ver, mano. Vamos ver. Vamos esperar mais aí. Sem querer, eu quase que aguetei um cara ali. Quase que é preso por causa de mim. Eu tô com muito dinheiro aqui. Deixa eu guardar meu dinheiro ali. Vai que, né, dá algum probleminha. Mais um, mais um. Vambora, vambora. Vai, tiozão. Aí quebrou a minha frente. Os policial ficou muito puto, mano. Eu acho muito engraçado, mano. Ah, não, velho. 1800, não. Os caras não é obrigado a pagar, não, porra. Paga se quiser, tio. Ah, de novo não, mano. Vai pra porra. Vai pra que esse policial que se dane, né. Chama, mecânica, aparece outro. Próxima vez eu vou mandar demitir você, mecânica. Roubando trabalho aí, hein. Ladrão. Ainda bem que não foi eu, mano. Que é aquele policial de merda lá. Cheguei faz tempo ali, cara. Não, mas quem aceitou a parada foi eu, tio. Ah, eu aceitei muito antes, cara. Não. A próxima reabox. Carro seu, seu trouxa. Ainda bem que não foi eu, que senão ia cobrar mais 1800 aqui pro céu. Tomara que ninguém esteja vendo o que eu vou fazer agora, velho. Matou muito apertado, muito apertado, muito apertado. Caralho, velho. Você tava precisando, hein, mano. Há muito tempo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ninguém viu, ninguém viu. Deixa aquilo ali. Deu até fome agora, velho. Puta que pariu, velho. O que esse cara fez, mano? Nossa senhora. O carro voou ali, velho. Cê é doido. Cara, tá difícil de chamada, hein. Tem muita gente de mecânico, velho. A rodinha daquele carro ficou massa. Eu vou ter que vender minha moto, velho. Eu vou vender minha moto no próximo vídeo. Tu quer quanto nela? Qual carro você tá vendo ali? Qual carro? Acabou a loja ali, ó. 25,4, né? Qual carro? Qual carro? Golzinho ali, ó. Golzinho. Ah, pode crer, não. Golzinho já tem, já. Eu achei que era outro carro. 25,4, tu vende ele. Oh, depois tu vende ele mais caro. Ele acabou na loja. Legal, não. Eu já tenho esse já, mano. Não sei que era outro carro. É, pode crer. O cara é maneirinho. Essas rodinhas diferenciadas, velho. Tive que sair o mapa, o servidor não tava carregando direito. Tive que sair, agora eu tô sem trampo. O que eu vou fazer, velho? Vou aproveitar, vou vender essa moto, mano. Vou vender essa moto, ela é muito ruim. Oxi. Oxi. Olha o mecânico ali, já. Vou aproveitar já. Mecânico. Vamos dar uma consertada na moto aí. A roda furou aí, mano. As duas? Acho que só a de trás. É, irmão. Comprou um carro aí. Oh, oh. Sai desse. Irmão, por ser que querer, por ser que querer. Por ser que querer. Calma, namora um pouco. Eu tenho que puxar arma de 148 metros que eu tenho aqui. Tem que comprar um export, não? Demorou, demorou. É isso aí mesmo. Tá cobrando quem tem que cobrar mesmo. Meia, meia, um, né? Errou. Eu cobro alto, mas tem que ir. Eita, por. Foi querer. Calma aí, deixa eu pagar pro senhor aqui. Valeu, valeu. É nóis. Acabei de perder 6 mil de taxa ali, mano. Isso aí. Assim que é bom. Gasolina tá boa. Vou encher agora. Aí, irmão. Tô vendo essa Kawasaki aqui. Tá com dinheiro pra comprar? Tá, não, mano. De boa. Aqui ninguém vai ter dinheiro pra comprar essa Kawasaki, não, mano. É dificilmente, tá ligado? Deixa eu ver aqui onde que tem agência. Aqui, ó. Loja de veículos. Vambora lá. Lá é que a gente vai ver qual carro a gente pode pegar, mano. Eu vou trocar, velho. Carro ou moto? Vamos ver lá. Qual os carros e moto que tem? Porque essa daqui tá ruim pra poder virar, velho. Eu não sei por quê. E ela tá com todas as melhorias, velho. Porra, ela estacionou. É. Ela está estacionando certinho, mano. Tá, aqui é loja de carro, né? É, aqui é loja de carro. Será que você parou? A outra é de moto? Deixa eu ver. Não, é a mesma coisa. Aqui é pra comprar comida. Então tá tudo juntinho aqui. Vamos dar uma olhada. Mano, essas Ferrari e esse Camaro, hein? Ferrari e Camaro, mano. Que isso, velho. Vamos dar uma olhada. Olha, Harley Davidson. Não, Harley Davidson seria uma porcaria pra gente... Tiger. Essa aqui é a Tiger que o cara tá usando ali. Que ainda tem disponível. CB1000. Essa deve correr. A CB1000, hein? A CB1000 deve correr. Essa aqui eu já tive. A XRE. E agora é os carros, né, mano? Olha esses carros, tio. S10 Camini dupla. Audi Q7. Os carros caros, cara, hein? Não tem esse dinheiro todo não pra comprar, velho. Mercedão. Mercedão é top, né, mano? Mercedão é outro nível. Hyundai ix35. Golf. Golfzinho. Passat. Onix. É, tem uns carrinhos aqui, mano. Saveirinho. G5. Qual carro a gente poderia pegar, cara? Nenhum desses, hein? Sei lá, hein, mano. Nenhum desses carros, hein? Achei muito safe, não. Esses carros aqui, mano. Seria mesmo uma moto. Agora, aparentemente, a minha moto era... É a mais top ali, velho. Só que eu não tô gostando dela. Ó o camarão aí, ó. Camarão da massa. Camaro é camaro, né, tio? Camarão amarelo. Pei. Zentor, né? Lamborghini veneno, quer dizer. Aí já é muito patrão. A minha motinha aqui, ó. É cara. E tem essa Ferrari. Essa Ferrari também é top. Dodgeão. P1. É, eu não sei. Eu não sei qual pegar, velho. Eu não sei. É. Eu acho que eu vou continuar com essa porra dessa moto. Mano, eu não acho que tem como melhorar ela, velho. Ela deve ser a melhor mesmo. Não tem como, não. Quadrou. Quadrou o cara bonito ali, ó. Tomou o carro dos caras ainda, velho. Vai ser roubado ali, ó. Certeza vai ser roubado, ó. Ó. Já apontaram pro cara e já manda descer. Já era. Ainda bem que é ele, mano. Vamos ver se tem polícia aqui. Vamos ajudar o cara. Vamos ajudar o cara. Cadê? 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 Sempre tem polícia aqui. Agora não tem nenhuma. Nem ferrando. Nenhuma polícia aqui, velho. Nossa senhora, velho. Cadê? Cadê? Cadê a polícia? Que isso? Nenhuma polícia agora, mano. Tá sendo roubada ainda, velho. Cadê a polícia, velho? Quando é pra ter polícia aqui, ninguém vem, né, mano? Minha mãe do céu, o cara que foi roubado ali, ó. Eita, o cara tava armadão ali, velho. Por que que não tem polícia agora, né, mano? Nossa, é hora de que aguentar esses caras, velho. Cara armadão ali, velho. Ô, pessoal da Ronda. Tem um cara roubando os outros ali. Frente a estacionamento ali agora, ó. Carro preto, carro preto. Carro preto? É, que tem um nome vermelho em cima do capu. É negócio de grande, eu acho. É isso mesmo, é isso mesmo, a gente. É isso mesmo, a gente já tá sentindo esses carros. Tranquilo, tranquilo. Estava ali parado ali, acho que dá. Positivo. Positivo. Ah, medroso do caralho. Não vai ali nem ferrando, mano. Ela tá sozinha ali também, né? Vocês ainda tá querendo vender esse gol, vai puta que pariu. Gol? Isso aqui é um gol? Tá querendo vender esse gol aí, irmão? E aí, irmão? Tá afim de comprar um gol G2, mano? Ele tá querendo vender esse gol aí? E aí, irmão? Tá afim de comprar um gol? Um gol G2? O cara, ele tá querendo vender o golzinho dele, não? Esse golzinho aí, a rosa? Tá 25k o golzinho, mano. Ele tá alimentado. Não tem mais estoque na loja, não. Tá de boa. O cara acabou de caguetar vocês ali, hein? O policia tá vindo pra cá. Vaza, vaza, vaza. Mas eu meti o louco lá. Eu meti o louco, os caras já vazaram já. Ó, ó. Caraca, como é bom tirar só esses caras, mano. Lógico que eles não podem saber que foi eu, né? Senão eu tô passado. Tá fazendo coisa errada aqui, certeza. Carro quebrado. Tá metendo o louco ali que não conhece ninguém. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi mais curtinho aí, porque eu caí, né? Eu tive que sair do servidor, então eu não fiquei aqui mecânico. Mas na próxima vídeo aí de amanhã, a gente vai dar um jeitinho, demorou? Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho